E o Barreto olha pra bola, autorizado, partiu, bateu e é gol do Paraguai. Concentração do Endo, olhou a bola, olhou pro gol, partiu o Endo, bateu e é gol do Japão. Tudo igual. Bem no cantinho, bateu bem o Endo, né Caio? Vai pra bola o Barrios, partiu o Barrios, bateu e é gol do Paraguai. O cantinho, baixo esquerdo, o goleiro foi. E foi bem, faltou pouco, hein? O capitão do Paraguai, Alviliar, recebe, bateu e é gol do Japão. Dois a dois. O Alviliar acertou o campo. E você viu pela microcâmera, Riveros, autorizado, bateu e é gol do Paraguai. Riveros, três a dois com muita categoria. E a cobrança continua, autorizado, partiu o Comano, no travessão! Comano perde o pênalti. E o Paraguai agora tem um gol de vantagem. Três para o Paraguai. Dois para o Japão. Restam duas cobranças para cada uma das seleções. Autorizado, partiu o Valdez, bateu e é gol do Paraguai. Valdez faz quatro para o Paraguai. Dois para o Japão a partir de agora. A gente pode dizer que é ponto do jogo. Quatro para o Paraguai, dois para o Japão. Ronda e é gol do Japão. Se o Paraguai fizer agora, liquida a fatura. Kawashima, autorizado, partiu o Cardoso, bateu, gol do Paraguai! A República do Paraguai está classificada para as quartas de final da Copa.